Pai Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Jó 11, versículo 17, fala assim E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã E terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguros, amém? Aqui tá falando, né? Terás confiança, porque haverá esperança, amém? Vamos ter confiança, vamos confiar mais em Deus, né? Vamos colocar nossos problemas na mão de Deus, porque o maior é Deus, né? Todos os problemas que a gente tem passado, né? A gente tem que colocar nas mãos de Deus, tudo, né? Porque há esperança, né? Há esperança, né? Que Deus venha abençoar cada um, né? Que venha ficar com essa palavra aqui, né? Que fala, né? Esperança e confiança Nós temos que ter esperança e confiar, né? Que Deus venha estar abençoando a todos, amém? A paz do Senhor Jesus, meus queridinhos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, eu vou estar temperando um peixe, aqui um porquinho, né? É... Minha filha trouxe da onde ela trabalha pra mim E ela pagou um quilo e setecentos e pouco Olha quanto ela pagou Quarenta e dois e oitenta e três Gente, é caro Mas, para pra pensar num peixe gostoso de se comer Né? Ela trouxe ele cortado em posta, né? Que fala, né? Mas, ela traz em filé também Meu Deus, sem o osso, é maravilhoso Né? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui Como é que eu vou fazer esse peixe porquinho, né? Ele é... Gente, ele é maravilhoso Eu vou estar aqui É... Colocando o vinagre Vou lavar ele Lavar ele Já deu uma lavada Já joguei É... Bastante água Ó Joguei bastante água E depois eu vou Ó Já tá lavadinho Mas depois eu vou jogar uma água Uma água Como se diz? Uma água quente Só pra tirar o cheiro Que ele é muito forte Mas ele é maravilhoso, gente Então, depois eu mostro Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer ele frito Tá bom? Então tá Então, gente Eu já temperei o peixe Tá aqui bem temperadinho Aqui eu bati dois ovo Coloquei água e coloquei farinha de trigo Ó, pra dar essa mistura Esse daqui é uma mistura Né? É... Crocante Ó Essa mistura aqui Que eu vou passar E tá fritando Então É isso daí, ó Vou misturar aqui Olha só O peixe tá... Eu tempero com Alho Limão Tempero baiano, gente Ó Vou passar aqui, ó Tá vendo, ó? Gente, esse peixe Ele é maravilhoso Você não quer comer só um pedaço Ó Ó Tá vendo? Essa mistura, gente Parece maisena, viu? Olha Parece maisena Entendeu? Então eu vou tá passando tudo E depois eu vou Vim mostrar pra vocês Como é que ficou Tá bom? Só mostrando Mais ou menos Como é que vai ficar, tá? Então, gente, ó Vou colocar aqui, ó Olha só Vou esperar ele fritar um pouquinho Né? Eu abri ele Porque ele vem fechadinho, né? Abri ele Pra pegar bem o tempero Aí eu já Volto pra mostrar pra vocês Tá bom? Olha, gente Bem fritinho Bem fritinho Uma delícia Tá vendo? Ele fica bem crocante Não fica Cheio de óleo E aí E aí É isso daí Né? Depois eu volto Pra mostrar pra vocês Como é que ficou Depois de tudo frito Tá bom? É isso daí, gente Que maravilha Passa vontade de comer peixe Pimenta de atento Né? Então eu volto Pra mostrar Tá bom? Então, gente Olha como é que ficou É... O peixe Depois de frito Nossa, gente Uma delícia Vocês não tem noção Como é bom Você faz aquela mistura Com ovo Com água Com farinha de trigo Deixa aquela massa Homogênea E aí você Pega e peça Naquela Outra farinha Que o nome dela é É... Parece uma maisena, né? Mas é uma farinha Pra fritar mesmo E olha como é que fica Esse peixe Fica maravilhoso Olha só, gente Hum... Tá me dando água na boca Vou pegar um pedacinho Pra vocês verem Ó, ele fica sequinho Não fica encharcado De óleo Tá vendo, ó Não fica encharcado De óleo, ó Muito bom Vou comer um pedacinho Pra vocês verem Né? Olha só Hum... Hum... Maravilhoso Bem sequinho Hum... Bem temperado Né? Espero que vocês tenham gostado Né? Esse daqui é mais um vídeo Pro meu canal Como eu tô em casa, né? E ainda não voltei a trabalhar Por conta que eu fiquei doente Hum... Entendeu? Aí eu tô gravando uns vídeos Pra mandar pro... Pro YouTube Né? Porque depois que eu voltar a trabalhar Não sei se eu vou ter muito tempo Assim, né? Porque é corrido Mas olha, gente É maravilhoso Hum... Muito bom Espero que vocês tenham gostado Porque eu gosto de fazer Assim... Fica muito bom Não é sempre que eu como fritura Né? Também não posso estar comendo fritura direto Mas em vez em quando Eu faço Isso daqui é mais uma receitinha Pro meu canal Espero que vocês tenham gostado Deixa ali seu comentário Seu like Ali assista... Assista ali o... Os comercial, né? Pra ajudar, né? E... Agradecer, né? Pelo meus inscritos Pelo meus amigos Meus queridos E minhas queridas Né? Que Deus possa estar abençoando A cada um Né? E que se vocês gostaram Vocês comentem aí Né? Porque olha Ficou muito bom Fica muito bom E fica sequinho Não fica encharcado de óleo Às vezes você vai fritar um... Um... Fritar um peixe Às vezes o peixe na farinha de... É... De fubá No fubá ele gruda Gruda de um lado pro outro E esse daqui não Ele fica sequinho, tá? Então até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um Em nome de Jesus Amém? Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau